Responde pra mim rápido, como é que se diz água-viva em inglês? Você falou water live? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu já te respondo. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre quatro palavrinhas que eu já falei errado, tentando traduzir do português para o inglês. E esse é um dos maiores equívocos que você pode cometer na hora de falar o idioma, principalmente na hora da tradução, querer fazer tudo ao pé da letra. Então quando você traduz as coisas ao pé da letra, vai dar ruim, tá? Então é importante que você tenha isso em mente e pegue essas quatro palavrinhas aqui para o seu vocabulário e se você, até o momento, falava tudo enrolado, tudo traduzido, a partir de hoje isso acabou, tá bom? Então vamos começar com a primeira palavra que é água-viva. Água-viva em inglês, muitas pessoas devem pensar assim, bom, é só eu pegar e traduzir ao pé da letra. Então água é water e viva, estar vivo é live, né? Então water live seria água-viva em inglês, mas não, não é isso. Água-viva em inglês é jellyfish, jellyfish. O flash está colocando aqui pra gente, jellyfish, tá bom? Então não vai falar, ah, I love eating water live. O povo vai falar pra você, vai ficar te olhando assim, porque não tem nada a ver, tá bom? Então jellyfish. Outra palavrinha aqui, eu fiz a minha colinha, eu sempre tenho a minha colinha aqui, é água com gás. Eu acho horrível. Como é que se diz água com gás em inglês? Você sabe? Não é water with gas. Não, 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 não. Pode tirar esse water with gas aí da sua cabeça. Você vai dizer água com gás, sparkling water. Sparkling water. É isso aí, sparkling water. Nada a ver, né? Sparkling water. E água normal, né, sem gás, é still, né? Still. É desse jeito aqui. E antes de eu ir pra próxima palavra, que essa daqui é um clássico. Até amigos meus, né, que foram pros Estados Unidos, outros países que falam inglês, já cometeram esse tipo de gafe, né? Foi muito engraçado quando a gente estava conversando e tal. Mas antes de falar dessa próxima palavra, eu quero pedir que você dê um like nesse vídeo. Dá um like aqui, dá um joinha. Clica aí no botãozinho aqui, ó, da mãozinha. Se inscreve no canal pra ficar feliz. Dá um tapa no sininho, no belzinho, pra você ser avisado dos próximos vídeos. E confere os links aqui embaixo, principalmente do meu Instagram, que lá eu posto outras dicas e conteúdos de inglês e interajo com vocês um pouco melhor, tá bom? Então, dado esses recados, vamos aqui para bola de sorvete. Quando você vai pedir uma bola de sorvete, você deve ter... Você deve pensar aí, deve passar pela sua cabeça, ball. Ball. Porque, afinal de contas, bola é ball, certo? Então, nada mais justo do que você falar ball of ice cream. É o que muita gente pensa. Mas não vai falar ball of ice cream. Não. Porque isso aí é a tradução literal, né? De bola de sorvete. Então, ao invés de você pedir uma ball of ice cream, peça uma scoop. 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 Isso aí é uma bola. Então, two scoops. Five scoops. Ten scoops. Scoop. Scoop. E no plural, scoops. Scoop of ice cream. Aí é uma bola de sorvete. Então, não vai chegar lá na sorvete e ele fala, ah, two balls of ice cream. Não. Two scoops. Ok? Mesmo que o formato seja de uma bolinha e tal, eles não entendem dessa maneira. É scoop. E essa palavra aqui, ó, meu Deus, essa aqui é um clássico também, porque quando você vai sacar dinheiro, você vai procurar um caixa eletrônico. Então, aí você deve pensar, caixa é box. Eletrônico, electronic. Então, é electronic box? Não. Não é electronic box. E sim, ATM. Quase não tem um branco aqui. ATM. ATM, essas três letrinhas, significam. Automated Teller Machine. Automated Teller Machine. Ou seja, é uma máquina automática de cuspir alguma coisa, né? De falar alguma coisa, no caso, dinheiro, né? Então, isso daí, esse ATM, é o caixa eletrônico. E significa Automated Teller Machine. ATM. Só ATM já tá ótimo, tá bom? Então, atenção pra revisão. Me senti no... Como é que é? Naquele curso lá, como é que é? Atenção pra revisão. Telecursos 2000, né? Atenção que chegou na hora da revisão. Água viva. Jellyfish. Água com gás. Sparkling water. Muito bem. Bola de sorvete. Scoop. Scoop. E caixa eletrônico. ATM. Combinado? Muito bem? Ótimo. Se você ficou muito surpreso com esse vídeo, se ele te agregou aí, de alguma forma, no seu inglês, deixa o like nesse vídeo pra gente ficar feliz. Não se esquece de se inscrever no canal. E mais uma coisa. Eu separei aqui outros vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada Roma Fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira, professor de inglês. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. I see you around. Bye. E aí